Enquanto o nosso mundo convive com duas guerras importantes historicamente na Ucrânia e no Oriente Médio, enquanto o governo Lula vai se destacando mundialmente pela velocidade e na repatriação de cidadãos de Gaza para o Brasil, enquanto isso, a oposição bolsonarista, sem ter muito de relevante a dizer, prioriza como atividade política o... o boicote é uma marca de chocolate. Tudo começou porque a bis fabricada pela Lacta contratou Felipe Neto para sua publicidade. Um dos mais conhecidos críticos do bolsonarismo nas redes sociais e eleitor declarado de Lula na última eleição, Felipe é odiado pelos bolsonaristas. Eles lançaram uma campanha virtual com a hashtag bis nunca mais. Este bolsonarista gravou até um vídeo entupindo a privada da casa jogando chocolate bis nela. Acre não lucra. E onde a gente tem que colocar isso aqui? No lixo. O lixo, no lixo, tá vendo? Olha aqui, ó. Isso aqui é um protesto racional. O dinheiro é meu, faço o que eu quero. Então se vocês apoiam determinados, a gente também apoia jogando no lixo. É o único lugar que vai ficar bom. Este aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo? Na minha casa entra o que eu quero. Nós, brasileiros, temos que começar a compreender as coisas e não cair mais nesse papinho furado. Então, aqui, ó. Biscateiro no lixo. Pronto, ó. Resolvi o problema. A casa tá de boa. Mas é assim que funciona. Quando cada brasileiro entender o poder que tem, essa turma para de lacrar e fazer a gente de otário. Fechou? Bis, comigo agora é no lixo. Alguns parlamentares bolsonaristas escreveram posts em suas redes digitais sobre o tal boicote. O deputado Nicolas Ferreira, do PL Mineiro, foi um dos políticos que aderiram ao movimento e utilizou a hashtag em suas redes sociais. O cearense André Fernandes, também do PL, foi na mesma linha e justificou o tal boicote rotulando o Felipe Neto como um dos propagadores de ódio na internet brasileira. Carlos Jordi, do PL do Rio, afirmou. Aqui em casa ninguém vai financiar Felipe Neto. Bis aqui? Nunca mais. Aqui só vamos comer Kit Kat. Se você não sabe, Kit Kat é também uma marca de chocolate. Igualmente saborosa para quem curte doces. Cuja propaganda, alô Carlos Jordi, cuja publicidade faz elogios à diversidade, com roupas em arco-íris, com gente hétero, gay, trans de todas as cores, vai explicar essa lógica dos bolsonaristas. Olha só no que isso está dando. A Lacta já informou que a venda de seus produtos no último fim de semana, em especial da caixa de bombons bis, superou as expectativas. Desde o início do tal boicote, os produtos da marca esgotaram em muitos supermercados. Até porque muita gente na internet, incluindo famosos, resolveu fazer propaganda de graça para a empresa, exibindo o produto. O perfil Redmarco no Twitter concluiu. Parabéns pela burrice, bolsonaristas. Perderam de novo os seus manés. Os senadores Randolfo, Rodrigo e Humberto Costa não perderam a oportunidade para dar uma zoada na extrema-direita. Os dois até gravaram um vídeo e divulgaram nas redes comendo chocolate. Confira. Olha, só uma dica, estamos aqui na Bienal do Livro, em Pernambuco. Eu estou com o Beto, vamos fazer uma palestra lá em Sarulim. É só uma dica mesmo. Bisa é bom, né? Não é gostoso, não pode dar nada. Em resposta ao boicote, a Mondelez, empresa controladora da Lacta, afirmou que as contratações de influenciadores são baseadas em sua relevância no universo gamer e de entretenimento, sem qualquer vínculo político. A empresa enfatizou seu respeito à diversidade de opiniões.